Olá caríssimos seguidores do CarlineTV, bem-vindos a mais um ensaio. Hoje trago-vos aqui o Land Rover Discovery Sport. Esta é a terceira geração da linhagem de SUVs compactos da Land Rover. A primeira e a segunda geração chamavam-se de Freelander 1 e 2. E agora tem a designação de Discovery. Este sendo o Sport, é a versão mais curtinha, mas ainda assim tem 7 lugares. Cá fora temos o design típico da Land Rover, que só a gente reconhece. Ao mesmo tempo consegue ser charmoso, mas jovem. Porquê? Se o Pedro Bastos conduzisse este carro, ficava-lhe bem. É um carro clássico, porreiro. Ao mesmo tempo, se um puto de 20 anos andar com o carro, também ninguém vai pensar que roubou um carro ao papá, por exemplo. Não consegue aqui o melhor de dois mundos. Cá dentro é em tudo parecido ao Jaguar F-Pace que eu ensaiei há algum tempo atrás. E que podem ver o ensaio clicando neste link que está aqui fora do carro. Pronto. Cá dentro é muito parecido com o F-Pace. Nem que só seja por estes comandos dos vídeos que estão aqui no mesmo sítio. Ou pelo infotainment que é muito parecido, se não igual. Pelo cheiro da pele que está aqui dentro. Pela bolinha aqui do seletor das mudanças que também sobe. E é só isso, basicamente. Depois o resto dos plásticos já são assim um bocadinho mais low cost. Pronto. Os bancos esses são belíssimos. Adoro estes bancos. Muito confortáveis. Uma posição de condução excelente. Posso ir baixinho como eu gosto. Muito bem apoiado. O volante tem tanta regulação que foi pela primeira vez. Achei que era demasiado. E puxou um bocadinho mais para trás. Pronto. Só para não estar a abusar. Cá dentro. O espaço é belíssimo. Continuamos aqui com os bancos super confortáveis. Eles podem andar para a frente e para trás. Temos aqui um generoso encosto de barco central. E temos também as costas que reclinam para termos mais ou menos conforto. Depois temos também aqui em baixo vários ligações USB. Mas temos sempre o telemóvel bem carregado. E temos também acesso ao brilhante som Meridian. Aqui atrás temos também os tais dois bancos adicionais. Como eu não estou em casa, vou-me descalçar para não sujar aqui os banquinhos. Mas basicamente eu posso passar aqui para trás e ter acesso a dois bancos de criança. Não é mais do que isso. Cá atrás ainda temos acesso também a ventilação para os meninos. Não irem com calor. E podem também carregar o telefone. Se eu quiser posso também sair por aqui de uma maneira super digna. Ora bem, antes de falar do motor, vou só tirar o carro aqui desta encosta gigante onde eu me vim ter. E falar do brilhante sistema Terrain Response, não fosse isto o SUV, da Land Rover. E portanto, os SUVs normalmente dizem que fazem muitas coisas e não sei o quê. Este vem rasca. Pronto. Sobe tudo. Tem aqui imensos modos aqui em baixo, que dá para escolher enquanto subo estas coisas todas. Só estou a ver céu nesta altura, não estou a ver nada. Não sei se... Ah, está aqui terra outra vez. Dá para subir tudo. Tem modos aqui de todo terreno para fazer em areia, em lama, em neve. Tudo e mais alguma coisa. E o que é facto, é que isto despacha tudo e mais alguma coisa. Para um SUVzinho compacto, eu acho que isto é maravilhoso. Maravilhoso. Não é descritível as coisas que isto está para fazer. Isto tem uns ângulos de ataque incríveis, dignos de um autêntico off-roader. E passa em sítios que eu diria, isto se calhar vai esgravar um bocadinho. E ele desenrasca isto tudo. Desenrasca isto tudo, que é uma maravilha. É uma maravilha. Além disso, ainda consegue andar dentro d'água até uma profundidade de 60 cm, que é mais de meio metro. Eu só tenho pena de que onde eu estou, não haver aqui um sítio onde eu possa afogá-lo. Perdão, testá-lo. Porque realmente eu queria ver o que é que era andar com 60 cm d'água. E agora, vou só fazer aqui mais desta subidinha, que é qualquer coisa. Que é qualquer coisa. Eu vou aqui no modo de trilhos e lama e só vou ver aqui o céu. Reparem, ele nem sequer patina as rodas. Agora que saí aqui do todo o terreno, sim, porque a vida não é só todo o terreno, vou falar-vos então do motor, que é um 2-litres TD4, de 180 cv, 4 cilindros, turbo diesel. Que puxa bastante bem até, é um bocadinho ruidoso, mas não é todo desagradável. Pronto. Está acoplado, neste caso, a uma caixa 9 velocidades ZF, que tem até umas patinhas aqui atrás para funcionar. Não é especialmente rápida, confesso, mas também é uma das mais lentas. É uma caixa automática, portanto, é assim mesmo. 0 ou 100, 8.9 segundos. Também não é assim. Pastelão. A velocidade máxima é que está ali um bocadinho abaixo do que era expectável, 188 km por hora. Mas também acho que não é de todo o propósito deste SUV. Depois, consumos. Esse é que é o tema mais sensível. Os consumos anunciados pela Land Rover são, vá lá, o que eu chamaria otimistas. 5.3. Não fez. Eu tenho importado lindamente, tenho feito muita autostrada, que é aquilo que eu vou entrar agora, alcatrão. Tenho feito muita alcatrão, muita estrada, pouca cidade e tenho andado com médias 8. Mais ou menos. Portanto, está um bocadinho acima do que aquilo que a Land Rover promete. Pronto. Tentemos isso contra. Agora, a nível de condução, é um SUV alto, é verdade, mas não é, não há que a tombar nas curvas. Super confortável. Tem uma jantola assim baixinha, é verdade. Bate às vezes um bocadinho em buracos, confesso. Sim, não é propriamente um Jaguar. Está, mas curva bem, a direção é direta, a caixa é harmoniosa com este motor. As bicicletas hoje em dia, as mais modernas, têm 11 velocidades. Portanto, esta tem 9. Portanto, isto é bom para manter ali o diesel a trabalhar no seu regime ótimo e otimizar as prestações e os consumos. Os consumos não conseguem muito bem. Mas pronto, isso é outra coisa. Os preços para este Land Rover começam na versão de 150 cavalos e 4x2 nos 43 mil euros. Que nem assim muito puxado, para ser sincero. Esta versão 4x4 com a caixa de 9 velocidades e já o equipamento luxury, já a semana após 66 mil euros. Mas em contrapartida, tem coisas que são muito caras. A saber, tem esta caixa automática de 9 velocidades, que custam simpáticos 2.400 euros. Temos, por exemplo, o pack de 3 filas de bancos, outros 2.400 euros. Temos também aqui o Som Meridian, que manda para os 1.400 euros. Temos o Panorâmico, que são 1.200 euros. E temos também aqui o sistema Infotainment com navegação, que são 1.400 euros. Portanto, em jeito de conclusão, para mim, este é o melhor, sem dúvidas, subcompacto do mercado. Não tenho dúvidas disso. É sóbrio, é bem montado, tem qualidade, anda bem, é carote. É um bocadinho carote. Mas, por exemplo, um X-Trail, também com 7 lugares, custa a partir de 35 mil euros, mais ou menos. Mas, só tem um motor com 130 cavalos. Portanto, este, conseguem ter a partir de 150 cavalos. É mais. É mais 20, é melhor. Portanto, a Land Rover diz que este é o SUV compacto mais versátil do mercado. Eu concordo, subscrevo e acima por baixo. Está bem? Espero que tenham gostado. Continua-nos a seguir no Facebook. Subscreva o nosso canal do YouTube. E agora, vou pôr aqui em modo Sport e vou puxar de uma terceira. Está bom? Até para a semana. E agora, vou pôr aqui.